Gostaria de apresentar a Margarete, ela é instrutora aqui no Instituto Geoeduc e também sócia fundadora da empresa TGR Treinamentos, onde atua como professora em vários cursos teóricos e práticos nas áreas de montagem de processos para georreferenciamento e certificação de imóveis rurais, cadastro ambiental rural, entre outros assuntos. Então agora, finalmente, eu passo para a Margarete, já podemos ver sua tela, Margarete, boa tarde e agora é com você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos nossos queridos participantes dessa tarde. Como bem disse o Eduardo, véspera de feriado, mas a gente entra em contato com vários através do Facebook, por telefone. E quero abraçar a todos aí em conjunto, porque de alguma maneira se tornam amigos, conhecidos e estamos todos no mesmo barco, né? Procurando mais entendimento, mais conhecimento. Então, um abraço especial a cada um de vocês e que a gente passe uma tarde bem agradável, apesar das informações serem cada vez, parece que o cerco, até brinquei hoje no Facebook, né? O cerco está apertando. E cada dia novas informações e cada informação parece assim que está, entre aspas, premendo a gente, né? Como profissional, tendo que tomar decisões, posições e tratando bem, cuidando do nosso alvo, que é o nosso proprietário rural. Que tem que ser bem tratado e cada dia a gente tem que ter mais consciência do que estamos fazendo, porque é dele que depende do nosso trabalho. O Eduardo me apresentou, todos já sabem, meu nome é Margarete. Hoje eu estou com o nosso webinar diretamente do interior de Goiás. Espero que o interior não me decepcione, que corra tudo bem. Estou no escritório da Viva Engenharia, onde foi muito bem recebida. Então, vamos iniciar esse assunto, que quando até fui eu que propus para o Eduardo esse tema, até achei que fosse fácil, que só teria passado para online e como eu sei que muitas pessoas ainda não... Quando a gente fala assim, tem que preencher os DPs. Quando, às vezes, o cadastro, o georreferenciamento fica pronto, sempre eu falo, agora você tem que preencher os DPs. Aí muita gente não sabe o que é DP. Aí a gente tem que explicar, ó, DP, aqueles formulários que são coloridos, um é laranjado e tal, o outro é verde, e você tem que preencher. Então as pessoas perguntam, vocês não preenchem aqui? Não, nós não preenchemos. Por quê? Porque essas DPs, elas têm uma responsabilidade muito grande. Um webinar, que só para vocês verem essa responsabilidade, um webinar que nós fizemos aqui, eu não sei se esse mês chegou conhecimento do Eduardo, mas eu até tenho ele, uma pessoa assistiu o webinar, ela só por curiosidade para saber se ia falar alguma coisa que se referiu ao problema dela. Ela é do estado de São Paulo. E logo após o webinar, ela entrou em contato comigo, me dizendo que ela tinha três áreas no Tocantins, e entregou para um agrimensor fazer o georreferenciamento da área. E como estava demorando, não saía, não saía, ela resolveu ir lá em Palma saber o que estava acontecendo. Então eu informaram para ela no INCRA que as áreas delas, as três, tinham passado para, estavam como terras improdutivas, estavam em poder do INCRA. Então ela assistiu o webinar, como era sobre o georreferenciamento, na esperança que fosse falar alguma coisa sobre isso, mas nunca, não era o nosso foco falar sobre DP. Então eu falei para ela, olha, você tem que ir para o advogado, é um processo muito complicado, porque você declarou para o INCRA que a sua terra é improdutiva. Então, não sei, eu até falei esses dias, fazendo esse aqui, esse webinar, então eu pensei em entrar em contato com ela para saber o que resultou, se ela conseguiu ter as terras de volta, se não conseguiu. Então é uma coisa muito importante esse preenchimento desse cadastro rural. Então esse sistema online, ele vai substituir as antigas DPs, que era um cadastro feito manualmente, era preenchido à mão e o proprietário assinava, dava entrada no INCRA. E o que a gente entregava na época? A planta, o memorial descritivo, certidão das matrizes, documentos comprobatórios, identidade CPF de um dos proprietários e comprovante endereço. Bom, o sistema online entrou e hoje até, eu conversei com o Eduardo, que a gente estava fazendo os últimos testes, eu falei, Eduardo, eu vou ligar lá em Goiânia para falar com um amigo meu que trabalha nesse setor, para ver como que está o sistema, por que eu posso levar a notícia para o pessoal, uma notícia bem concreta, porque eu não faço esse cadastro. Então ele me disse o seguinte, o nome dele é Fabiano, se ele estiver ouvindo, quero até agradecer a ele, a boa vontade que ele esteve me responder. O sistema está funcionando bem, não está tendo problemas, está com boa conexão, tudo bem. Ele falou assim, só que está muito apertado. Eu falei em que sentido? Ele disse, Margarete, agora nós temos que levar os documentos todos, cópia autenticadas, documentos pessoais de todos os proprietários, inclusive nós vamos falar sobre essa documentação de todos os proprietários, e também o seguinte, qualquer problema o INCRA vai mandar fiscalização, vai mandar um engenheiro agrônomo. Então, e o que a gente pode perceber? Que não dá mais para a gente ser um profissional, que vai levar as coisas de qualquer jeito, porque a coisa está apertando. Hoje é o seguinte, você entra no cadastro rural, ele me disse o seguinte, se a área tiver 250 hectares, eles vão exigir o referenciamento, a pessoa não vai atualizar o cadastro sem o gel. E está claro que também na instrução. Então, a gente percebe o seguinte, se você protege o seu cliente do lado, e você quer dar um preço baratinho para protegê-lo, você vai ver que lá na frente não vai, porque tudo vai ser conectado. E nós vamos falar sobre essa lei, essa instrução nova que está agora, eu sei que muita gente já está de olho aqui, porque acha, é claro, é uma maneira da gente ganhar mais dinheiro. A gente não trabalha com isso no escritório, mas para quem trabalha, ele ainda me falou, mas eu vou ter que aumentar meu preço. Ele falou assim, por quê? Você agora, além de você fazer o cadastro, você tem que ir no INCRE, dar entrada nos documentos, a documentação vai ser rigorosamente conferida. Então, não dá para a gente estar brincando mais de ser profissional. Então, vamos prestar bastante atenção, porque isso aqui, eu sei que tem contadores, o seu Newton é contador e ele vai estar assistindo. Por quê? Porque o cadastro, o contador, não é igual ao CAR. Porque no CAR, os contadores fazem, mas sem saber muito bem o que estão fazendo. Mas aqui o cadastro rural, não, porque o proprietário rural, de modo geral, ele tem um contador que preenche ITR, que preenche declaração de imposto de renda. Então, os contadores, eles fazem esse cadastro rural. Então, nós temos aqui na sala, e quero dar boas-vindas a ele e a todos os outros que estão aqui. Nós vamos falar hoje sobre o que é o CCIR, a diferença entre CCIR, SNCR, NIRF e ITR. O número do código INCRA é o CCIR? Muita gente pergunta, passão, qual o código INCRA? A pessoa fala, eu não tenho o código INCRA, tem o CCIR, é a mesma coisa? Vamos ver se é. A legislação pertinente, o que é o cadastro imóvel rural, quem deve cadastrar, o conceito de imóvel rural para o SNCR, a documentação necessária, se é necessário referenciar o imóvel rural, o que mudou com o serviço online, quem poderá utilizar o sistema, o preenchimento do formulário de atualização cadastral, instruções para o preenchimento da declaração. Primeiramente, vamos falar o que é o CCIR. O nome já diz, né? É o certificado de cadastro de imóvel rural, importante documento emitido pelo INCRA, que constitui prova do cadastro do imóvel rural, sendo indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial. No caso, por exemplo, sucessão causa-mortes. De acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Lei 4.947 de 66, que foi modificado pela lei, né, do georreferenciamento, que é a Lei 10.267 de 2001.